O que é aparência e o que é verdade? Hoje a gente vai falar das relações entre aparência e verdade, segundo Nietzsche. Meu nome é Rodrigo Guim, sou antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Os aforismos que a gente vai usar hoje são todos do livro Gaia Ciência. E o primeiro começa assim. Para os realistas, ó homens racionais que se sentem encouraçados contra a paixão e a imaginação e que gostariam de fazer de sua doutrina um objeto de orgulho e um ornamento. Vocês se chamam realistas e dão a entender que o mundo é verdadeiramente feito como lhes aparece. Que são os únicos a ver a verdade sem véu. E que vocês seriam talvez a melhor parte dessa verdade. Fim da citação. Bom, como é costumeiro de Nietzsche, ele pega algo que parece um pensamento natural de que existe a realidade. Os realistas são as pessoas que vivem dizendo que pensam realisticamente, que gostam de olhar a realidade como ela realmente é. E Nietzsche está colocando justamente que, para esses, a verdade seria feita como lhes aparece. Então, a verdade nada mais é do que uma aparência e que aqueles que se chamam realistas, para estes, a verdade aparece unicamente para eles. São os donos da verdade, são os donos da realidade, são aqueles para quem a realidade aparece como é e para outros, dizem esses realistas, auto-intitulados realistas, aos outros a realidade lhes escapa. Esses auto-intitulados realistas não só dizem que são os únicos a ver a realidade, a verdade da realidade, mas também se declaram como a melhor parte dessa verdade da realidade. Porque, se eles podem dizer o que é a realidade, então eles estão vendo dentro da realidade a melhor parte, a verdade maior dessa chamada realidade. Quer dizer, existe uma arrogância imensa naquele que se intitula realista. Além disso, o realista seria aquele encouraçado contra as paixões e contra a imaginação. Quer dizer, renegando partes de si ou desconsiderando partes de si, que são as paixões, os afetos, a imaginação, em favor de uma razão que enxergaria a realidade. Essa razão contra as paixões ou negando as paixões enxergaria a realidade. Então, toda a calúnia que há contra partes de si, que são as paixões, que é a imaginação, que tem que haver essa calúnia, essa luta contra si próprio para que o realista, o auto-intitulado realista consiga falar do que é a realidade. Que a realidade é aquilo que, quando se rasga os véus, que são as paixões, a imaginação, contra esses véus, então estaria o real. Esse real vem a um preço. Tem um preço, é pesado, é um trabalho árduo, é um trabalho sofrido, é um sofrimento que tem o auto-intitulado realista, ele sofre para conseguir falar do real. É como se a vida dele fosse sofrida, fosse um fardo viver e poder chegar à realidade. Em outra citação, outro aforismo da H.E. Ciência, diz Nietzsche. Não, não encontramos mais prazer nessa coisa de mau gosto, a vontade de verdade. Da verdade a qualquer custo, essa loucura de jovem no amor da verdade. Nós temos muito mais experiência para isso. Somos demasiado sérios, demasiado alegres, demasiado provados pelo fogo, demasiado profundos. Não acreditamos mais que a verdade continue sendo verdade, se forem levantados seus véus. Já vivemos bastante para escrever isso. Para nós hoje, é uma questão de conveniência não querer ver tudo nu, não querer assistir a tudo, de não querer tudo compreender e saber. Fim da citação. Ou seja, Nietzsche diz não querer tudo compreender e saber porque nem todo conhecimento vale a pena. Nem todo conhecimento é conhecimento. Nem tudo é uma maneira interessante, uma maneira potente de se viver e de se pensar. Nem tudo traz benefícios para uma pessoa. Nem todo conhecimento é valoroso, tem valor para aumentar a potência de vida de uma pessoa. Encontrar verdades não vale todo e qualquer esforço. Verdades, existem verdades e buscas por verdades que são verdadeiras escravidões. São formas de nos tornar servis, seja a uma verdade ela mesma, seja a práticas ligadas a ela. Ter esse amor pela verdade em si é uma forma fraca e servil de vida. E as verdades que nós vivenciamos, que nós vivemos na vida, elas não vivem sem véus. Por trás de véus, você encontra outros véus. Você não chega na essência da verdade através do seu pensamento, através das categorias do pensamento que nós somos socializados a utilizar. Essa tentativa de desvendar por trás de véus, por trás de aparências, chegar à verdade sobre qualquer coisa, chegar à coisa em si, é uma grande ilusão, é uma grande construção que se fez para nos tornarmos certos tipos de sujeito. Um sujeito que acredita que existe por trás de tudo e que só por trás de tudo que existe é que está o valor das coisas. Então é um sujeito que nunca vai viver na valoração, na relação com as coisas como elas se apresentam. Vai sempre buscar o que está por trás, por trás, por trás. Nem a si próprio, esse sujeito vai se dar valor. Ele sempre vai tentar achar o que está por trás dos seus quereres, dos seus... de tudo que experiencia na vida, das suas paixões. Não vai encarar nada de frente. Vai sempre ter essa vontade de verdade que está acima de tudo, que é entendida como estando na origem de qualquer existência e na origem de qualquer possibilidade de ação no mundo. Esse é um sujeito, um ser, que vai sempre estar delegando e proscrevendo e deixando para depois a sua vivência, porque antes de agir ele vai pensar, vai sempre levar o pensar como o primeiro. Vai sempre achar que antes de viver ele tem que pensar se vale a pena viver, se vale a pena vivenciar. Antes de se deixar experimentar, se deixar experimentar, ele vai pensar o que é o experimentar. Antes de qualquer ação no mundo, ele vai pensar que existe o conhecimento como primário a qualquer ação no mundo. E um sujeito que quer tudo compreender, tudo saber, é um sujeito impotente necessariamente. É um sujeito da não-ação. É um sujeito da não-vivência no aqui e agora, no mundo, no acontecimento das coisas. É um sujeito que sempre está sobressignificando tudo. Mas essa sobressignificação necessariamente não vai beber na fonte da vida, dos acontecimentos. Vai beber na fonte de uma cultura, da metafísica, da sobrevalorização, da verdade, de uma cultura que lhe ensinou a ser dessa forma. Lhe ensinou a sobressignificar a si próprio, sobressignificar, num sentido de significar a mais, muito a mais do que o necessário, gastar energia demais na significação, e muito pouca energia, num modo de vivenciar, num modo de estar no mundo, num modo de viver mais plenamente a vida, o seu corpo, as suas potências, as suas possibilidades de vida. Esse ser fraco, impotente, é o ser que tudo quer saber, tudo quer compreender. Mais uma citação do livro Gaia Ciência. O que é a aparência para mim agora? Certamente não o oposto de alguma essência. O que eu poderia dizer sobre qualquer essência, exceto citar os atributos de sua aparência. Fim da citação. Nós não sabemos nunca o suficiente, não temos um órgão de conhecimento para podermos distinguir as coisas em si mesmas das aparências. A vida não nos equipou ao conhecimento desse modo, de total certeza e verdade completa sobre qualquer coisa. Almejar certezas só pode vir de uma disposição fraca para a vida, uma vontade de verdade que está ligada a uma vontade contra a própria vida. Isso Nietzsche nos ensinou. Uma vida potente reside em viver como artista, diz Nietzsche, vivendo como um desejo interior por máscaras, pela aparência, vivendo com os jogos de falsidade que são inerentes à vida. E isso, fazer isso com uma boa consciência ainda. A beleza da vida é que ela não se torna simplesmente um livro aberto para nós. Não se desnuda. Ou quando faz, é apenas para esconder outra parte de si. para nos manter assim em movimento. Mas alguns optam por, assim, caluniar, maldizer, rebaixar a vida, em vez de contemplar e celebrar o seu jogo contínuo de aparências. Nietzsche, é claro, valorizava muito o conhecimento, conhecer. Conhecer principalmente a si próprio, seus instintos, suas forças, suas deficiências, conhecer como nossas relações nos tocam a cada momento. Mas, ao mesmo tempo, ele via muito claramente uma cultura ligada à cultura metafísica que vem de longe, que é milenar, que prezava o conhecimento como se tivesse um valor em si, a verdade como tendo um valor em si. Mas nada tem valor em si. Somos nós que damos valor a tudo. Somos nós que cocriadores das nossas realidades. Então, os valores não existem por si sós, sem nós valorarmos. E essa valoração é fundamental para sabermos dar valor àquilo que chamamos de conhecimento como algo de conhecimento de valor e algo que é um conhecimento, que são conhecimentos que não têm valor ou que se voltam contra nós. Então, colocar valor no conhecimento em si, conhecer ou saber em si, é uma forma débil, é uma forma fraca, porque acha que qualquer conhecimento vai ter valor. E muitas formas de conhecer, de saber, se voltam contra nós. são fardos para nós carregarmos. E essa diferença, esse rigor em fazer a distinção entre o que é, de fato, um conhecimento que me potencializa na minha vida e o que é conhecimento que me rebaixa. Formas de entender a si mesmo, formas de entender ao mundo que são rebaixadoras de si ou da vida. Essa distinção é fundamental. Senão, a gente vai sempre estar reproduzindo essa ideia de que todo conhecer, toda verdade vale a pena e isso é uma forma de nos rebaixarmos e rebaixarmos nossas possibilidades de vida, rebaixarmos o conhecimento, a busca de conhecimento em si. Bom, pessoal, queria agradecer meus apoiadores no Apoia-se que estão em cursos online comigo. Quem quiser saber sobre os cursos, entra no link na descrição do vídeo, está em andamento o curso de Michel Foucault História da Sexualidade, estamos no volume 2, seguiremos para 3, 4 e depois o curso de Nietzsche, são cursos semanais, aulas semanais. Entre lá, você está apoiando o canal com isso. Obrigado, até!